E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Olha quem que apareceu aqui de novo pra vocês depois de mau tempão, né mano? Faz 10 meses que eu não gravo e eu ia avisar pra vocês um anúncio, né, aqui que a partir de quarta-feira vai ter vídeo vai ter vídeo direto, mano vai ter vídeo direto eu tenho que avisar que o canal vai voltar com tudo a partir de quarta-feira e quarta-feira eu já vou postar vídeo novo pra vocês e eu espero vocês no meu canal quarta-feira eu vou voltar com tudo, mano escuta o que eu tô dizendo é nóis, tamo junto, tem quarta-feira Daylight come and we don't wanna go home I am lost, I am vain I will never be the same without you Without you To go high Give me everything All day Give me everything All night Give me everything All day Give me everything